Música Yo! Tudo bem? Yo! Na batida, tá começando aqui pra você, muito hip hop, cara. São dois programas, essa é a primeira parte e o programa de hoje tá muito legal. É isso, né, Alan? Ligrão, o pessoal de casa vai conferir com a gente, a gente foi pra São Paulo, Arassatuba, volta pra São Paulo, volta pra Arassatuba e vamos mostrar isso na íntegra pra vocês. E você que não conhece, às vezes, um pouco da história do hip hop, vai passar a conhecer com a gente agora. Ó, meu amigo, é dança, DJ, b-boy, tem o rap em si, vamos falar de muita coisa. Música Play! Música Silveira, tudo na paz, Negrão? Na paz, prazer estar aqui. Abraço a todos aí na sintonia. Falando de hip hop hoje, Negrão, você tem uma história aí, quantos anos de carreira que são o Silveira entre produções, o Silveira cantor, quantos anos são de trabalho? Cara, informalmente, desde sempre, comecei a tocar com seis anos e eu sempre, a paixão pelo hip hop, pela música eletrônica, que vem desde Michael Jackson, aí misturou com Curtis Blow, Motel, Steve Wonder, Marvin Gaye, toda aquela turma. Nos anos 80, eu comecei a sacar um pouquinho mais do hip hop com o Udini, o pessoal que vinha fazendo hip hop no final dos anos 70, começou nos anos 80, eu ouvia de tudo, cara. Como funciona você ver o mercado do hip hop hoje, falando como produtor? O hip hop, o Brasil entendeu que o hip hop realmente são os elementos, porque durante muito tempo o hip hop foi visto só como música aqui no Brasil, pelo grande público, o pessoal do hip hop, quem é envolvido no hip hop sempre considerou o break, o grafite, o DJ, o MC. E o hip hop, pra mim, hoje, cada vez mais ele tem força no mundo, por quê? Porque ele edita a tendência, cara. O hip hop tá vivo até hoje e tá forte mais do que nunca, é um dos maiores vendedores de discos na história, por causa disso, porque as pessoas de fora do universo do hip hop conseguirem entender o hip hop como movimento, e não só como música. O rap é só música, mas o hip hop tem que ter os quatro elementos, e os quatro elementos estão cada vez mais fortes. Dentro do hip hop, da black music, quem que você já acompanhou, já teve a oportunidade de trabalhar aí? Eu trabalhava num estúdio, que eu preciso fazer menção a esse estúdio, que é o Ateliê Estúdios, da Major Diogo aqui. E foi lá que eu aprendi as primeiras coisas sobre hip hop, sobre programação, sobre sonoridade, na prática, porque eu conheci a teoria. E eu fui trabalhar nesse estúdio como programador, pra fazer o primeiro disco do DJ Alpiste, Transformação. Foi ali que tudo começou. Trabalhando no ateliê eu conheci toda a galera daquela geração que era Potencial 3, Rappinwood, Tide DJ1, MV Bill, trabalhei com todos eles lá no ateliê. Plantou na boca tendo outra opção, não durou quase nada, amanheceu no valão, porque... E aí com a maior banda de rap de todos os tempos que é os Racionais, né cara? Quando eu conheci os Racionais em 97, pessoalmente, um ano depois eu tava no estúdio trabalhando com eles, num projeto que o Blue tava produzindo e depois eu fui excursionar com eles. Então eu fiz a turnê Sobreviver no Inferno, a gente trabalhou aqui no Brasil, depois a gente fez a Alemanha, os Estados Unidos, definitivamente foi a banda que mais impactou naquele momento, tanto é que tá ecoando até hoje, né? Os Racionais são praticamente uma lenda viva, né cara? Os caras tão aí, tão nativa, tão fazendo e trabalhar com eles foi um presente. Pelo certo, pelo certo, pelo certo, pelo certo, pelo certo, pelo verde, pelos preto, consequentemente... Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, veja, quando talvez o rosto da multidão, a multidão é um moço sem rosto e coração. Galera do Na Batida, esse papo super bacana com o Silveira. Silveira, brigadão, prazer ter você aqui. Prazer, cara, obrigado. Até uma próxima. Pelo papo, obrigado pela oportunidade, obrigado por me colocar em contato com tanta gente legal que eu tenho certeza que tá assistindo. Na Batida, agora em Aracatuba, pra falar com o Sinclair, esse cara que tá no movimento a mais de 20 anos, ele só tem essa cara de novinho, mas é 20 anos no movimento, é um grande amigo e é um dos caras, se não for o único, um dos únicos caras que tem um programa em uma rádio FM, que não é comunitário, é uma rádio oficial, FM, com um programa de rap, hip hop, falando da cultura de rua. Muito boa tarde pra você que tá na sintonia da cultura FM, firmeza total, é nóis, tá começando por aqui na 95, mais uma edição do programa Som das Ruas. Fechou, lacrou? Já dizia o Renan, do Grupo Inquérito, pra nós que é sofredor, as conquistas vêm de escada, jamais de elevador. É, é isso aí. Cara, como é que é ter um programa de rádio, de hip hop, que é hip hop, rap, em uma região de interior, que fala muito de sertanejo, e como é que é isso? Cara, pra mim assim, é honroso na verdade, porque diferente da minha história com a rádio, diferente da maioria das histórias das pessoas que iniciam o trabalho em rádio, a minha história ela se iniciou através do rap, através do hip hop, não era porque eu gostava de rádio, ou tinha vontade de fazer rádio, virar DJ ou coisa assim, né, eu queria tocar rap em rádio, e eu iniciei muitos anos atrás aí, 15 anos atrás aí, atrás das rádios comunitárias, rádios piratas, que existiam muito antes, mas a gente tinha que pagar, tinha que morrer com uma grana pro dono da rádio, tá ligado? Pro cara dar duas horinhas no final de semana pra gente. Aí, sempre tinha aquela dificuldade e tal, aí não dava certo, ia pra outra, ia pra outra, mas sempre tinha que morrer com uma grana na mão dos caras. Um dia, um amigo meu me falou, por que você não faz um projeto e apresenta pras rádios comerciais aí da sua região? Opa, a primeira rádio que eu apresentei esse projeto, esse piloto, foi aqui na Cultura FM pro Juliano Torto. Ele gostou, dali 15 dias o programa foi pro ar e tá no ar até hoje. Quantos anos? Dez anos. Dez anos? Dez anos. Isso tá dito sério? Dez anos. Cara, e o mais legal, acreditem, o Sancler, ele é campeão de cartas, mas não é e-mail, cartas. Cartas. Mostra. Olha que loucura isso, velho. Olha a quantidade de cartas que esse cara recebe no programa ali. Como que é isso, Sancler? Eu fiquei sabendo que você recebe muita carta de presídio. Sim, na verdade, todas as cartas que chegam pra gente, a grande maioria é do pessoal que tá, infelizmente, aí cumprindo pena, que tá detido, né? Que tá do outro lado da muralha. E aí, assim, o pessoal manda carta pedindo música, pedindo pra mandar salve, alguns pedindo pra arrumar uma namorada. É verdade, é verdade, cara. Já teve algum presidiário que mandou carta de rap, música? Sim, letra de música, entendeu? Ah, manda isso aí pra um grupo aí, encaminha pra um grupo tal aí. E você mandou? Sim, a gente sempre faz a ponte, assim, dentro do possível, é claro. Mesmo porque é uma forma também de incentivar esse pessoal aí a estar linkado em algo positivo, que é a música, que é a cultura, né? Tem uma diferença fundamental entre o hip-hop que é produzido na capital e o hip-hop que é produzido no interior do Brasil, em especial aqui na nossa região. Na capital, o pessoal consegue se organizar um pouco mais, coletivamente falando, entendeu? E atuar, transformar a cultura e fazer a cultura atuar como movimento, né? Como movimento social, cultural, reivindicar e a luta. Aqui no interior ainda tem essa dificuldade, esse é um desafio. Mas acho que basicamente a diferença é essa, tá em atuar como movimento, atuar coletivamente, entendeu? E você é um dos caras que conseguiu encabeçar, vindo do Racionais, pra fazer um show, um show que... Quantas pessoas? Quantas mil pessoas? 57 mil pessoas. 57 mil pessoas de graça em Arassatuba. E um dos que cabeçam foi esse cara aqui. Bom, vai voltar pro programa dele de rádio e fala um clipe aí do hip-hop que tá legal. Karol Conká, Tom Bay, que tem participação da Jéssica Jéssica e é daqui de Arassatuba. Fazendo sucesso no Brasil inteiro, vale a pena. Aliás, esse clipe com a Jéssica Jéssica, né? Nós vamos mostrar a escolinha de dança de hip-hop que é ela que originalizou tudo o negócio da dança. Então, já que é pra tombar, Tom Bay, bora. É de Arassatuba pro mundo. Bora, bora. Já que é pra tombar, Tom Bay, bora. Já que é pra tombar, Tom Bay, bora. A gente já mostrou. Produção. E, cara, incrível, né? Como tudo gira, gira, gira e caem no Racionais, né, cara? Não tem como negar que os caras fizeram história dentro do hip-hop. E todo mundo, gente, seja quem ouve, seja produtores, seja quem canta, quem rima, sempre circula, circula e cai nos caras. E é o seguinte, cara, agora vamos pra segunda coisa legal que tem lá. Se você não ouve, se você ouvir hip-hop e não dançar, tem algum problema com você. Então, o assunto é dança nesse bloco aqui do Na Batida. E dança é o seguinte, gente, não é só rodar no chão, não. Existe um passo a passo aí. E você vai acompanhar com a gente aqui. Play. E uma das quatro vertentes do hip-hop é a dança. Uma delas. E eu tô aqui com o Marcos Bertelli, muito bem indicado pela Jéssica. Jéssica. Bom, coloca o clipe aí da Karol Conká de novo pra gente mostrar a Jéssica dançando aí no clipe. Se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tombar, tombei, bem, bem. Já que é pra tombar, tombei, bem, bem. Então, essa garota é daqui da nossa região. E ela falou, fala com o Marquinho lá, que ele ministra aulas minhas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a dança no hip-hop. Primeiro, me fala, quando foi que você entrou no mundo do hip-hop? Bom, no mundo do hip-hop eu danço desde quando eu me conheço por gente. Assisti até pouquinho. Quantos anos você tem? 16. Ah, então isso faz muito tempo. É, faz muito tempo. A gente tá no século 21, a gente tá na década de 2010 ainda. Mas lá nos anos 80 nós tínhamos o B-Bog que fazia o break. Nos anos 90 foi mudando. E o que mais mudou dos anos pra cá na dança do hip-hop? O que mais mudou? Na antigamente tinha o break e tinha o locking também. Locking e o pop. Trava, trava. E o break. Daí, tipo assim, foram criando mais estilo que nem. Uma menina falou assim, pô, ela chama a Laura Cortelemonti, da França. Falou assim, nossa, mas só vai ficar nesse estilo, então vou procurar mais. Ela foi pra África, trouxe um estilo hip-hop com dança africana. Por você ser garoto, a gente sabe que quando a gente fala eu danço, tem o preconceito. Ou seja, você, as pessoas ainda tem um pouco de preconceito por ser, meninos procurarem pra dançar o hip-hop por causa de ser uma dança e dança é uma coisa que não é muito a cara do homem, tem isso? Tem. Antigamente tinha mais, agora tem um pouco, mas tem ainda. Sempre tem aquelas pessoas que falam, nossa, você dança, daí não dá futuro. Você não vai pra frente, você tem que procurar uma faculdade. Pessoal que não sabe nada de hip-hop, mas vendo a aula aqui que a gente tá mostrando, o que que ela precisa pra fazer a aula? Ela precisa saber dançar ou não aqui, como é que é? Não, ela precisa se empenhar, passar o passo, o significado do passo, a expressão que o passo tem, tipo, o passo faz isso, se é forte tem que fazer forte, se é fraco faz fraco, mas só que sempre treinando esse passo pra poder melhorar. Isso, entendendo a intenção do passo. Bom, tô aqui com o Gabriel, que também faz aula de hip-hop. Quais são os artistas que você mais gosta do hip-hop? Do hip-hop também, eu gosto muito de Will da Beast, eu gosto bastante dele, das músicas dele, strip, pop, o Usher também é muito legal, o Chris Brown também é muito bom, gosto bastante desses cantores, que eles têm muita cultura pra mostrar pra gente. Mete Chris Brown aí então, bora. Então tá aí, pra você que quer dançar, pra você que quer extravasar, uma opção tá aí, o hip-hop, que faz muito bem. Será que eu, por exemplo, eu, Durão, como eu sou, será que eu consigo dançar hip-hop? Vai levar jeito sim. Me ensina alguns passos aí primeiro. Pegou moleque, pegou moleque, pegou moleque, pegou moleque, tchau. A batida. Rapaziada, seguindo o rolê aqui, nós estamos no Jardim Guarani, um dos bairros que integra a periferia de São Paulo, e do meu lado eu tenho o meu brother, Doug Carter. Tudo bem, Doug? Tudo bem, prazer, satisfação enorme. Quais que são os campos que você se especializou em questão de estilo? Porque hoje a gente tá falando de hip-hop. Dentro desse segmento, o que que você se especializou? Então, quando a gente fala o termo danças urbanas, né, é algo bem extenso. Danças urbanas são todas as linhas de danças de rua, né. A minha especialidade é hip-hop, break-dance, popping, locking, housing. E aí, com meus, de 8 pra 9 anos, na década de 90, mais ou menos, eu acompanhava o meu irmão no bairro São Bento, em São Paulo, que é onde começou a dança e tal. Então, eu tive a oportunidade de fazer aulas com uma companhia chamada Backspin, que é uma das primeiras companhias de São Paulo, e com Nelson Triunfo, Tony Tornado. Você estudou com o Nelson? Fiz aulas com o Nelson Triunfo, fiz aulas com outros caras também, que veio dessa época, né, que dançavam com o Taíde, né. Na época, né. Então, assim, a minha história nas danças urbanas é, assim, as primeiras manifestações que teve, né, de dança em São Paulo, né. Eu sou um privilegiado de fazer parte disso, de poder ter vivido essa época com a minha família e tal. A dança no Brasil tá sendo valorizada aos poucos, tá sendo alcançada, tendo espaço aos poucos, né, isso com muita luta, né, eu posso dizer com muita alegria, assim, que eu sou um privilegiado, que eu vivo da dança, né. O hip-hop pra mim é tudo, porque é minha alegria, é meu divertimento, é meu ganha-pão, né, meu trabalho. Então, eu consigo hoje sustentar a minha casa com isso, né, com a dança, o hip-hop. Negrão, obrigado pela atenção, por abrir o espaço pra gente aqui. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Na batida, Doug Carter, segue o rolê. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Fala rapaziada, continuando o rolê do Na Batida. Sente o clima aqui do ambiente onde a gente está. é um convidado mais que especial pra falar com a gente aí do interior, viu. Tô falando do meu brother, Lino Cris. E aí, Negrão, na paz? Na paz, graças a Deus, sempre. Tamo junto. Maravilha. O lugar aqui é top, velho. Gostei do seu estúdio, estrutura. Mostra aí, dá uma mostrada aqui pra galera, produção. Negrão, como que o hip-hop entrou na sua vida? Você sempre já seguiu essa vertente ou não? Começou como músico em outra vertente e acabou migrando pra cá? Não, na verdade, é meio que por acaso. Já ouvia bastante coisa e tal, mas eu comecei cantando mesmo, que eu me lembro, com quatro anos. Já cantando já a trilha sonora da novela escalada inteirinha. Cantava Elvis Presley, já cantava Paul Anka, cantava Ned King Cole. Na rua, a gente sempre ouvia as rádios e tal, no início dos anos 80, 81, 82 também. Já tinha já começando também alguma cena ali com Roudini, Kurtz Blow, que a gente chamava de balanço na época, né. E a partir daí e tal, a gente sentia alguma coisa diferente e tal. Pô, isso aí é um pouquinho mais falado, mas é legal também, é da hora. Atualmente, o que você anda fazendo por aí? Fazendo meu disco solo, né, fazendo disco solo, né. Tenho uma carreira também bem legal também, tal. Trabalhando com Racionais, né, fazendo em turnê também com os caras, né. Inclusive também produzir compus também nesse último disco também do Racionais também, o Cores e Valores. Fala um negócio, eu tô de olho ali, tem uma picape ali, você manda ali também? Pouquinho. Eu quero ver, eu quero ver. Pouquinho, sim, pouquinho, deixa eu ver. Vamos escolher alguma coisa que é legal aqui. Gente, o cara tem muito, tem muito disco aqui. Sente o drama aí, ó. Tem muita gente que tá começando, almejando, o cara trabalha lá no balcão do supermercado pra apagar o disquinho dele e tal. Qual que é a dica do Lino Cris e a grande lição de vida na questão de correr atrás dos sonhos pra essa galera que tá começando agora, hein? Primeiro lugar, acreditar em si mesmo. Legal. Segundo, com a força do nosso Senhor Jesus Cristo, ajudando sempre, pelo amor de Deus, né, sempre. Velho, tem que acreditar em si mesmo e principalmente, velho, mano, trabalhar, 90% de trabalho e 10% de talento. Mano, trabalhar pra caramba, buscar, entendeu? Estudar sempre, entendeu? Não digo só musicalmente falando, mas em tudo. Saber lidar com negócios, entendeu? Aproveitar que essa rapaziada tá chegando, o jovem tá chegando com bastante apetite. Negrão, eu agradeço você de coração. Isso, eu queria agradecer. Abrir o seu espaço aqui pra gente poder mostrar um pouquinho da sua vida pra galera do interior, né? A nossa intenção é trazer a galera pra esse universo e conhecer um pouquinho das essências do hip hop. E você é um cara que tá com o nome lá assinado embaixo disso tudo. Pô, tamo junto aí. Vocês são bem-vindos aqui na nossa humilde Chopana, aqui no nosso estúdio, aqui no estúdio do Lino Cris Estúdio. Muito obrigado pela presença de vocês mesmo aqui. A rapaziada de Arasatuba aí também. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda rapaziada também do hip hop, da black music, da música negra em geral, do interior também aí. É isso aí, corre atrás que é isso aí. Vocês só tem a vencer. Eu quero agradecer a você de casa e aos nossos convidados, em especial o Lino Cris. Lino Cris é uma das grandes lendas. A gente já comentou isso. Um abraço pra vocês que receberam a gente. Os caras têm agenda super apertada, mas receberam a gente lá em São Paulo com uma super disposição. E a gente aqui do interior agradece vocês aí, viu? Semana que vem tem mais hip hop. Muito bem. A segunda parte tá imperdível e você vai gostar. E ó, não esquece de curtir a gente lá, o Na Batida, no Facebook. É isso, semana que vem tem mais hip hop, beleza? Muito mais. Yo! Tudo bem pra mim. Tudo bem pra mim. Tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem pra mim.